Olá, boa tarde a todos. A Operação Midas é a terceira operação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O alvo são os acusados de latrocínio e roubo. As ações acontecem em 25 estados e aqui no Distrito Federal. Desta vez, só o Amazonas ficou de fora. Desde o início da manhã, 3.750 policiais civis das 26 polícias civis dos estados estão na rua. Até o fim da manhã, foram cumpridos 155 mandados de busca e apreensão, 330 pessoas foram presas e 59 menores apreendidos. E teve ainda apreensão de drogas e de armas. Essa é a primeira vez que uma operação do SUSP usa o sistema integrado de câmeras de monitoramento em tempo real, que foi utilizado em grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. As telas ficam aqui onde a gente está, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. A Operação Midas vai até sexta-feira e você acompanha outras informações ao longo da nossa programação. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. A Operação Midas vai até sexta-feira e você acompanha outras informações ao longo da nossa programação.